Música Música Senhora do vos olhos, é claro o que lhe pude, aos pobres doentinhos, Senhora da saúde. Vele por nós e os teus, Mãe de Jesus, nossa Mãe, tu podes, és Mãe de Deus, e teves, és nossa Mãe, tu podes, és Mãe de Deus, e teves, és nossa Mãe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, neste primeiro domingo de outubro, cumprindo uma nobre tradição desta terra, honramos a Virgem, Mãe de Deus, sob o título de Nossa Senhora do Rosário, celebrando também e sobretudo o mistério pascal de seu Filho, que na morte nos lavou dos pecados e na sua ressurreição nos deu a vida eterna. Para celebrarmos dignamente a misericórdia do Senhor, pressamos em Ele que nos purifique de todos os pecados e nos conceda pela sua infinita misericórdia o dom precioso do perdão e da paz. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Ela veio ao encontro da sua igreja e chamou o seu filho, Domingos de Guzmão, o qual lhe entregou o Santo Rosário. Nós não somos abandonados, mas antes somos abansados com ternura por este olhar carinoso e meiro que vem da Virgem Maria. Ó povo cristão, como és feliz! Ó gente da minha terra, como canta no fardo, como te deve sentir feliz e contente por ser abado e querido por tão terna e como... Inspiro o sentido da justiça aos governantes, a fim de trabalharem pelo bem de todos os povos. Oremos, irmãos. Nossa Senhora do Rosário, vai por nós. Para que os discípulos de Cristo, no mundo inteiro, cheguem à unidade da fé e da caridade e imitem o coração da Mãe de Deus, oremos, irmãos. Nossa Senhora do Rosário, vai por nós. Venha, Senhor, em nosso auxílio, o vosso Filho feito homem, Ele que ao nascer da Virgem Maria não diminuiu, antes conservou a integridade de sua Mãe. Nos purifica das nossas culpas. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faz a isto a memória de mim. Com o Beato Francisco e a Beata Jacinta, a quem a Senhora, em Fátima, pediu com insistência que rezassem o texto todos os dias para alcançarem a paz. Com o São Francisco de Assis e com todos os santos. Com o São Francisco de Assis e com todos os santos. Com o São Francisco de Assis e com todos os santos. E esquece do nosso mal Quando nos deixamos aos irmãos Não nos deixes de ir de canção Pai nosso que estás nos céus Santo Ricardo seja o vosso nome Quem é nosso o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pai nosso que adiria-nos a hoje Perdoai-nos as nossas doenças Se assim por nós nos abandos A quem nos esteja ofendido E não nos deixeis de ir de canção Pai nosso o vosso reino Pai nosso o vosso reino Quem é nosso o vosso reino E no Padre do Vida Cristo dá-nos tua paz E esquece de nosso mal Quando nos deixamos aos irmãos E no Padre do Vida 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 O Corpo de Cristo Amém O Corpo de Cristo Amém O Corpo de Cristo 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 Amém O Corpo de Cristo O Corpo de Cristo Amém O Corpo de Cristo Amém O Corpo de Cristo Amém Amém O Corpo de Cristo Amém O Corpo de Cristo Amém O Corpo de Cristo Amém Sorriremos também, olha para nós sorrindo, e sorriremos também. Senhora do Manto, canto, Senhora das nozes dias, Queremos dar-nos ao manto, designio também, Marias. Senhora do Manto, linda, mostrai-lhes o nosso Amém. Senhora do Manto, linda, mostrai-lhes o nosso Amém. Ora para nós sorrindo, e sorriremos também. Ora para nós sorrindo, e sorriremos também. Senhora do Manto, linda, mostrai-lhes o nosso Amém. Senhora do Manto, linda, mostrai-lhes o nosso Amém. Senhora do Manto, linda, mostrai-lhes o nosso Amém. Orai para nós sorrindo, e sorriremos também. Orai para nós sorrindo, e sorriremos também. Amém. 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 Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Video Faria. Captação e edição em vídeo, conversão de formatos vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Video Faria, empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários e outros momentos especiais. Video Faria, na galheta de São Jorge, com o telemóvel 965-832-373. Video Faria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo.